Este homem está me tratando feito uma prostituta! Ou ter pessoas da manhã e obstruir? Eu obstruir por convicção! Como na véspera de uma votação, a sua assessora liga pra mim, assessora, e diz assim tem que cadastrar o sistema como emenda voluntária um projeto que o governador disse que tinha abrazado O senhor não tem moral pra presidir essa casa! Deputada Janaína, por favor, deixa eu sofrer